Vem o Chelsea, tem espaço para o toque do lado, o Kanté bateu, defendeu o Randolph, abriu espaço o Kanté, ganhou a projeção, chutou e o Randolph estava bem colocado, fez a defesa, chegou ali muito próximo da marcação, o Kanté, o Lanzini pediu ajuda né, e aí vem o levantamento com desvio, Gol, Gol, Cuiatê, gol do West Ham, Lanzini, colocou na área, bom lance, fez o corte, o dia bateu de frente, ainda vai sobrar com perigo e colocou para fora, o Antônio perdeu, Gustavo Hoffman está apontando aqui para o monitor, pelo amor de Deus hein, Marcação não chegou, bom passe para o Willian, na entrada da área, pediu o Aina do lado esquerdo, ele prefere tocar com o Xalobá, ele chuta de longe, Kanté, bom lance, combate, pode virar para bater, bola vai vir direto, para o gol, e defende o Begovic, sobra ainda, olha a bomba de fora, Begovic, e está viva, não saiu não, Que chance espetacular, teve o Paella desperdiçou, o Noble, o Antônio está no meio, vem o chute do Edmilson, Gol, Edmilson Fernandes, é gol suíço, é gol do West Ham, Comecinho do segundo tempo e a pressão era grande, na frente, para o Diego Costa, conseguiu o domínio, podia girar para o gol, tocou atrás para o Willian, a chance é boa, ele tentou chutar né Gustavo, bateu para o gol, culpou o gramado, na hora que o Willian bate, ele olha para o gramado, se atrapalhou com alguma coisa no gramado, no Randolph, e aí o lance, para o Hazard, Finalização rápida, apareceu que nem um foguete ali, o Hazard, Paella, Levantou, olha o desvio de cabeça para fora, Andréio, William, O Chelsea está exposto, né, está indo para frente, está tomando esses contra-ataques, para o Diego Costa, para fazer o gol, colocou para fora, fechou o ângulo, o Randolph, e o Diego Costa, não conseguiu fazer o gol, não é o dia para o Chelsea, impressionante, William, para o Davi Luiz, ajeitou para o Keirio, a bola sobrou, pintou as peliquetas, olha o gol do Diego Costa, não, ela passou, GOOOOOOOL! Keirio! O Chelsea faz o primeiro! O Chelsea faz o primeiro!